o braço aqui ó e a mão também né é a cara vai ser o principal isso é fazer um treinamento de mão e antebraço dedos até o limite o tamanho que tá isso aqui ó ó tá pronto na mão da pronto aqui não aqui a gravidade também com o dedo na mão primeiro que isso é o treino você não tá sozinho tem alguém pra te dar um level pra te ajustar pra ter muita carga pra galera que tá assistindo treino bom é muito bom mas você nunca fez isso aqui antes começa com muito bom peso chama alguém pra te ajudar isso aqui ó tem que ter né tem que ter ajuda senão você risca machucar aqui se você descer muito vai ficar pesado pra você voltar então o cara tem que limitar o peso né quando vem começar a abrir seu braço ele já para com a linha e já ele vai dar uma segurada para você começar a subir com essa carga se eu esticar o braço não tem jeito quanto que tem 50 quilos muita atenção ao tentar fazer isso aqui que depois daquele ponto onde ele vai segurar é o que a gente chama que é o ponto de dificuldade maior do exercício porque você tá com o braço completamente em 90 graus e até em relação ao chão onde ele mais vai te pesar e onde mais ele vai criar alavanca então se ele despeca com uma vez é onde dá o tranco e é onde você vai acabar machucando o braço aqui foi o meio de aqui hoje que segundo robot para você ir à치 e é algo que chorus temos assim qualituídos esse haben tinha que pegar de ele mas não vai colocar uma também planta que a gente tem que pegar uma substances de senão tinha que pegar um novo espaço que eu não estou querendo aquele 나� conditioning 이제 para o bach bastamento da repulha vai conversar os com pontos de recepção é que não vai precisar no futuro Kalten tá, mas não está, então ele vai aeder o instante? é de como mais que você tem que entender muito bem como que ele usava, as com a de recepção entre tudo o instrumento que é, mas quando ele ia pra fazer E aí, rapaz, isso aqui tá parecendo que esse cão que fica debaixo da terra, isso aí dá pra nutrir uma cidade inteira. É aqui, na mulher do Bragão, tem uma dificuldade de poupa. Primeiro, tirar o piso e já pegar pra ele. E a segunda, a responsabilidade tem que dar uma leve pra ele. É isso que deve passar na cabeça do cara que vai ter que dar leve e depois ainda fazer também, acerto. Pois é. Descansa aí. É emoção. É emoção. É emoção. Ai. Ficou. Ficou fácil, ficou fácil. Boa. Boa. Três, dois. Um. Bora. Isso. Ai. Eita. Bora, nossa. Isso. Mais dois. Vai. Vai. Vai, mais uma. Bora, Daniel. Bora. Isso. Eita. A mão tá até branca. Nossa, a mão do espírito. De quem tá vendo, de quem tá fazendo. Sim, é tudo. Eu garanto que até o pessoal que tá assistindo o vídeo ali deve tá branco numa dessa. 50 quilos, cara. 50 quilos. Ouvi o menino postando no Instagram hoje ali como eu moro lá porque ele pegou 50 quilos no chupino. Bora. Ô mozão, ô mozão. Bora, Daniel. Não, isso não. Vamos comigo, amigo. Isso. Boa, tranquilo. Esse brasileiro vai sair, cara. Vai sair de mim. Bora. Bora, Daniel. Força, amigo. Isso. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Só isso. Aí. Boa, amigo. Você ganha. Nós, dois, três. Daqui a hug já tá com um pano diferenciado, Gabriel. É. Dois. Boa, manso. Curso. Cê é. Já acabou ele ou não? Boa, Central. Boa, pole bolinha. Boa, ofê! Boa, mar及. Isso, tranquilo. Alguém conseguiu virar esse braço aí, eu quero só ver isso. Soar. Vai, 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 vai. O braço tá inflamando, viu? Vai, 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 vai. Bora lá, gente. Ó, pão pizinho, bola, muscar. Tranquilo, hein? O maluco é que você fica de olho. Boa, Marcão. Tá fácil, tá, Max? Tá fácil, hein? Boa. Boa, Marcão. Esse último treinamento é um treinamento de E. As pessoas que competem luta de braço já fazem? Ou é liberação fruta que vocês cadaventaram? Não, pode muito. A gente faz diferente, não é? A maioria do que eu sofro aqui de braço não pode fazer. É uma repetição só. O cara pega, bota 70, 80 kg lá, faz o que segura o máximo que dá, faz até em pé às vezes, ele joga pra voltar, acabou. Uma repetição. É. Não, tô fazendo aqui mais de um peso que eu consigo fazer e repetições, 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 repetições. Aqui tá atacando todos os métodos, né? Volume, carga, stack, volume, carga. Esse aqui, em final, você pode atrasar seus tendões ali na mesa também. Depois que você tá fazendo isso aqui, o máximo de caixa que você vai fazer, você tá atrasando tudo. Galera de luta de braço faz muito na própria mesa da luta de braço. Força de martelo. Martelo é importante também pra força de braço? Não, mas você pode subir aqui, não. Você tem que subir reto, né? Por isso que você sobe aqui, você vai gravar, taquear o mal, põe de tudo e te barco 100%. O bíceps, ele não é o responsável por subir e descer seu braço, não. Ele é responsável apenas pelo giro da mão. Então, se você anula o giro da mão, claro que o bíceps ajuda, auxilia na subida aqui. Mas o principal é o braquial. É ele quem faz o movimento. Tanto é que quando eu compri o bíceps, eu tinha o movimento do braço do mesmo jeito. Minha mão só não virava. E hoje eu tenho dificuldade em virar a mão exatamente pela lesão. Minha mão vira. 100%. Então, você anulou o giro da mão, você anulou o bíceps. Entre aspas, né? E aí ele trabalha mais o braçado. Por isso que a rosca martelo é importante e ela pega mais essa parte. É, o braço já tá... O braço já tá... Mais ou menos o trabalho. Boa! Vamos mostrar. Boa! Como o bíceps, o pico do bíceps já foi meio que fadigado, eu senti falta de bíceps aqui com os bíceps aqui. Eu senti pegando mais do lado de braço porque eu tinha menos bíceps. Principalmente aqui em cima, né? Eu senti pegando aqui em cima. Você chega aqui em cima ali e vai crescendo crescendo uma vez já. O que é importante é que você se puder. Eu passei na massa se puder. Tá faltando uns caras desse aí no algaral aí, ó. Desse posse aqui, hein? É a cria nossa aí, né? Desde sempre. Quer pegar força? Pegar força. Mede, mede e pega força. Os primeiros alunos oficiais do caminho de pegar força, cara. E aí? É, guarda. Isso aqui vai ser a parte mais difícil. E aí? É, guarda. Premoção. Boa! Isso! Boa! Isso, moço! Parem com isso. Que leve, hein? Ei, rapaz! Bora! Eita! Vamos, rapaz! Bora! Isso! Caiu até umas gotas de suor ali, ó. Você não sabe se é suor ou se é sangue. Bom, salí. Mas, né? Você foi no pior lugar que você podia ter. E aí? Você não vai agora. Sali. Ai, 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 ai. Aqui, com todo respeito, mas parece um bicho. Tem que ser um normal, né? É. Você tem que ter um também, você vai fazer essas coisas que eu tô fazendo. Isso aí. Você acha isso normal com isso aqui? Pois é, mano. Não, isso aqui, ó. Você tá vendo o conteúdo aqui. O cara acabou de pegar com 42 quilos. Se declarou publicamente um bicho. E ele não se inscreveu no canal, não curtiu o vídeo. Não se inscreve, não dá like, nunca vai pegar o piso desse vídeo. Nunca mais. Potes nenhuma. O segredo é o like. A moça do like. É, olha isso aí, os deuses também são isso. Não, o meu like não vai fechar as máquinas naquele dia. Diz as línguas que não dá like causa impotência também, viu? Então, galera. Acorda aqui, ó. Isso aí. Vamos soltar. É, achando que não dá like. Isso aqui é a faca do rio? Venceu ele? Com um super pinhão? Capuzado. E não vai se soltar. Sim, isso aí. Que que é a engenharia? Engenharia humana. Pô, eu acho que é isso e... Nossa senhora, eu vi, hein? Peguei a ideia de tudo, né? Se eu vou botar aqui, subiu. Sim. Só girando. 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 Sio também quis. Não sei se isso não morre, mano. Isso é bom, hein? Caramba. Uf! 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 Devinha Que me aguarde Trezentão sem strep esse ano ainda Só preciso uma faixa simples O detalhe aqui Ele pegou a corda mais dobrada Isso fica mais difícil ainda Que é a mesma ideia do Rips A mão fica mais aberta É mais grosso pra mim Ficurado Não distributa mais Mostra aí o outro lado da galera Nossa puta Você vê que foco eu vou achar a perna aqui Vai aí E aí vocês falam que eu tenho perna fina Viu? Tem vídeo que eu tô dando perna aí no canal Vem com esse negócio Faz uma diminuição Viu? 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 Vamos lá buscar! na prefeitura de Galhão. Correu? Acho que meus braços respondem com si, né? Treinos diferenciados. BH Força. Só procurar aí a gente consegue trabalhar em qualquer esporte. Com satisfação apresentar esse tipo de treino, essa modalidade pra vocês, né? Saber mais, dicas e tal. Vem procurar, que eu vou estar marcado também nas redes sociais. É isso aí, galera. Vamos buscar. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê like, comenta aí o que você achou. Bora buscar o Willian, pô. Eu acho que ele tá acabando, né? Tá conseguindo nem arrumar os braços. É tanto que o resto tá acabando, né? Bora. Valeu, galera. Nóis. Se você quiser. Aí, ó. Se você quiser. Já aumentou, hein? Ah, ah, ah. OK! Oh! You win! Nossa armour değiştiva! Petra élevel. isoft!